Será que você já estabeleceu as suas metas para 2019? Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Já vai dando um like aqui embaixo se você gosta do meu conteúdo e aproveite para fazer a sua inscrição. Como vocês podem ver, eu estou já em clima de Natal, essa época do ano maravilhosa que faz com que a gente se sinta cheio de esperança, com que a gente queira ser a cada dia pessoas melhores, seres humanos melhores. E, sem dúvida alguma, isso nos traz aquele sentimento do que esperar para o próximo ano. E é por isso que eu vou falar no concordo para você sobre como que você pode traçar as suas metas para este ano que se inicia. Eu, Camila, geralmente separo as minhas metas em de 3 a 4 grandes grupos. Então, eu reservo uma parte de um caderno, de uma folha de A4 no seu planner, na sua agenda, uma parte para metas da vida pessoal, outra parte para metas de trabalho, outra parte para metas de estudo e uma quarta parte para metas ligadas à espiritualidade, à religiosidade. E, gente, por mais que todo mundo tenha metas, tenha objetivos a serem alcançados, quando você organiza as suas ideias e coloca tudo isso no papel, e, principalmente, quando você visualiza de tempos em tempos essas metas, você fica muito mais motivado para poder seguir adiante em busca de tudo isso. Então, na sua meta pessoal, você pode colocar ter um estilo de vida mais saudável, ler mais. Às vezes você está solteiro ou está solteira, quer encontrar um companheiro ou uma companheira no próximo ano, e aí você vai pensar nas ações que te aproximam deste objetivo, por exemplo, sair mais, passear com as amigas, viajar, conhecer mais gente. Às vezes você tem algum mau hábito que você precisa eliminar. Por exemplo, tem pessoas que querem parar de fumar, deixar de serem sedentárias. Aliás, deixar de ser sedentária talvez seja uma das minhas metas pessoais para o ano que vem. Qualquer coisa nesse sentido. Então, é hora de você colocar tudo isso no papel. Com relação ao trabalho, às vezes você quer mudar de emprego, você quer deixar um emprego que você não gosta, investir em uma nova carreira. Com relação aos estudos, você quer focar mais na sua preparação para concursos públicos. Lembrando que uma meta não exclui outra. Você pode continuar mantendo seu emprego aí e estudando para concursos, focando mais no seu objetivo. Com relação à religiosidade ou espiritualidade, às vezes você tem alguma denominação religiosa, ou você quer frequentá-la com mais afim, com mais dedicação. Às vezes você pode pensar em alguma meta relacionada à caridade, ajudar ao próximo, que é uma lição que independe de religião. Então, você divide aí esses grupos, vida pessoal, trabalho, estudo, espiritualidade e traça aí algumas metas. Lembrando que essas metas têm que ser tangíveis. Você não pode colocar assim, eu quero ser aprovado num concurso para juiz ano que vem, sendo que você acabou de se graduar e ainda está dando os primeiros passos dos seus estudos para a prova do AB, para concursos públicos. Pense em metas realistas. Ah, eu quero perder 10 quilos, 20 quilos. Quer dizer, será que você consegue fazer isso de uma forma saudável? Muito mais do que perder peso. Será que a sua meta não tem que ser uma reeducação alimentar? Ah, eu quero estudar 5, 10 horas por dia. Será que não é melhor você pensar em 2 horas por dia estudando para concurso com qualidade? Então, pense em tudo isso e se você já estabeleceu as metas para o próximo ano, comenta aqui embaixo porque eu adoro saber da vida, das metas e dos objetivos de vocês. Um grande abraço e até mais!